Música Fala Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Knup, o seu amigo que facilita as regras da língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar aqui, pessoal, com os termos essenciais da oração. Eles são dois, o sujeito e o predicado. Vamos nos ater nessa aula, mais especificamente no contexto de sujeito, nos tipos de sujeito, no que é o sujeito, do que no predicado, porque o predicado, a gente vai precisar falar dos termos integrantes e os termos acessórios da oração, que são assuntos para as próximas aulas. Você notou no meu movimento de mão que eu entrei agora para a galera do Yellow Box, fechando aí com os nossos mestres, Zé Boni e Litiado Feitosa. Pessoal, isso só faz a qualidade da aula crescer. Yellow Box para sempre. Um abraço para os mestres de geografia. Pessoal, vamos ver aqui. Pessoal, o que vai ser o sujeito? O sujeito vai ser o elemento da nossa oração sobre o qual nós dizemos alguma coisa. É o elemento que será, dessa forma, predicado através de algo que nós dizemos. Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente entender que tipo de sujeitos nós temos. E para entender os tipos de sujeitos, é central a ideia de núcleo. A gente vai falar sobre núcleo tanto do sujeito quanto do núcleo do predicado mais à frente. O núcleo do sujeito é aquela parte dentro do sujeito que tem a maior carga de significado. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Os professores chegaram. De cara aqui, eu tenho um verbo. O verbo será sempre parte do meu predicado. Tá bom, pessoal? O verbo nunca fará parte do sujeito, a não ser que você tenha a função do sujeito sendo exercida por uma oração, que é o caso das orações subordinadas subjetivas que a gente vai ver mais lá para frente. Vamos pensar aqui. Os professores. Pessoal, dentro desse sujeito, qual é o termo que tem mais carga semântica, que tem mais significado? Ao contrário do que a educação brasileira parece estar mostrando, é professores. O termo professores tem uma maior carga semântica aqui. Então, ele vai ser o núcleo do meu sujeito. Pessoal, quantos núcleos nós temos aqui? Apenas um. Professores. Apesar de ser uma palavra plural, que denota que é mais de um, você só tem uma palavra exercendo essa função de núcleo. Portanto, a gente vai trabalhar com a ideia de sujeito simples. A gente sabe quem é o sujeito, um sujeito determinado e um sujeito simples. Agora, num outro momento aqui, nós temos Thiago e Zé, meus companheiros de Yellow Block. Chegaram. Pessoal, quantos núcleos eu tenho? Dois. Apesar do Thiago ser melhor professor do que o Zé, eu tenho que contar com o Zé aqui, não é verdade? Então, se eu tenho mais de um núcleo no meu sujeito, eu tenho um sujeito composto. Um sujeito determinado, que é também, portanto, composto. Posso ter também um sujeito que fica oculto na oração. Ou seja, ele não aparece explicitamente, mas ele fica claro, geralmente pela morfologia do verbo. Lembra da nossa aula de morfologia? Eu tenho essa desinência aqui que eu sei que, portanto, aqui, esse sujeito está na primeira pessoa do singular. É o eu da Valesca Pomposura, desejando vida longa às suas inimigas. Então, desejo vida longa quem? Eu. Como ele não aparece explicitamente nessa oração, nós temos o que a gente chama de sujeito oculto. Você até consegue determinar quem ele é, só que ele não aparece explicitamente. Temos também o sujeito indeterminado, pessoal, aqui. O que seria o sujeito indeterminado? É aquele que, através de uma oração, você não consegue determinar quem são aquelas pessoas sobre as quais nós estamos falando. Então, vamos aqui, o exemplo do nosso sujeito nacional. Ouviram, né, do Ipiranga, as margens plácidas, blá, 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 o brado retumbante. Na verdade, o objeto é o brado retumbante. O que foi ouvido foi o brado retumbante. Agora, quem ouviram? Provavelmente ninguém, né, porque no meio do rio Ipiranga, lá, nos cafundóis do Júlio, provavelmente ninguém ouviu. De qualquer forma, nós não sabemos quem foi. Ficam eles, que é completamente vago. Esse completamente vago nós chamamos de indeterminado. Pessoal, pra fechar o sujeito, nós temos também algumas orações que simplesmente não tem sujeito. Pela sintaxe do verbo. Por exemplo, o verbo chover é um verbo em português que não pede o sujeito. Você não tem um sujeito quando o verbo é chover. Na língua inglesa, por exemplo, você tem um sujeito mesmo com esse tipo de verbo. Então, esse é o que a gente vai chamar de sujeito inexistente. Ou, algumas gramáticas vão falar em oração sem sujeito. Tá bom, pessoal? Eu entendo que se é um termo essencial da oração, ele deveria existir sempre, não é verdade? De qualquer forma, nesses casos ele é inexistente, ele não existe. Pessoal, pra fechar aqui, o nosso predicado. Predicado é aquilo que você fala sobre um determinado sujeito, grosso modo falando. Pessoal, a gente vai ter três tipos de predicado. Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, dependendo do tipo do verbo com os quais a gente vai estar trabalhando. Isso é um assunto pra próxima aula, porque a gente vai precisar falar aqui sobre objetos, complementos e predicativos, que não são o foco da nossa aula hoje. De qualquer forma, vocês vão ver que a noção de núcleo vai ser essencial pra determinar o tipo de predicado que vocês vão estar trabalhando. Isso aqui vai servir de base, principalmente, nas nossas análises textuais, pra gente saber qual o sujeito que está sendo falado em determinadas orações dentro do seu texto, e pra facilitar o entendimento do texto como um todo. É isso aí, galera. Um prazer. Um abraço.